O TVC na Rua de hoje vai mostrar aí uma, uma não, mostrar um problema recorrente, inclusive, em que os moradores do condomínio Bentivy, lá no bairro Novo Oeste, estão vivendo esse dilema. O que está acontecendo? O esgoto, ainda bem que você que está em casa almoçando, não tem, a TV não chegou ainda a essa tecnologia onde você possa sentir o odor, o cheiro. Confira na reportagem. O cheiro insuportável, eu estou falando deste problema, esgoto aflorando e escorrendo na porta da casa dos moradores do condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste. O que era para ser um jardim foi tomado pela água podre e com dejetos. As caixas de esgoto estão todas cheias e o problema é que a companhia de água e esgoto, a Sanessu, não faz a coleta, que é de responsabilidade da companhia. O Nilton é síndico no condomínio e ele nos revela que o problema já dura mais de 10 dias. Está com uns 10 dias que eu estou ligando para eles, reclamando, e hoje eles não vêm aqui, só dá resposta, está indo, está indo, nunca vem, e está aflorando tudo dentro da casa dos vizinhos, e não fala nada, a gente vai falar para eles do esgoto e eles não ligam. E essas caixinhas pertencem ao Sanessu, não pertencem ao condomínio, é as caixinhas da beirada da tela. A caixinha na beira da tela que o seu Nilton se refere é esta, para onde vem todo o esgoto do condomínio, e é de responsabilidade da companhia de água e esgoto. E todo o problema gera um efeito cascata. Essa caixa é de responsabilidade da companhia de água e esgoto. Se elas não vêm fazer o recolhimento, acaba inundando e aflorando na casa das pessoas. E esse esgoto acaba entrando na casa dos moradores. Agora imagina ter que conviver com esse mau cheiro diariamente. Tudo o problema da caixinha da saída ali, aquelas caixinhas da saída, tudo é o problema delas. Fica cheia, a água não escorre para o esgoto da rua. Aí entra na casa do morador, vocês podem ver ali que está entrando na casa do morador. O morador vai limpar a casa, todo dia tem que tirar chujeira lá de dentro. Chujeira dos banheiros dos outros que estão entrando na casa do morador. E esse é um problema constante e é alvo de reclamações dos moradores. A equipe de reportagem procurou a Sanessu, que nos informou que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Também informou que a empresa já foi acionada para resolver o problema dos moradores do condomínio Bentevi. E é claro que é um compromisso nosso, do grupo RCN, meu também, como repórter e apresentador do TVC agora, ir em busca da solução. E nós entramos em contato com a Sanessu, que é responsável pela coleta do esgoto daquela caixa central, onde recebe todos os dejetos dos blocos, dos prédios. E aí eles entraram em contato com essa empresa terceirizada e hoje pela manhã as imagens estão aí, ó. Sequinho, tá úmido, porque recebeu muita carga de esgoto, mas ó o jardim, entendeu? Já fizeram a retirada com os caminhões. Olha as caixas dos prédios, dos blocos, né? Tá sequinho. Ó o jardim que tava transbordando do jeito que tá. Tá limpo. Tá certo? Muito obrigado aí ao pessoal da Sanessu, que nos atendeu rapidamente, solucionando este problema. Agora, gente, vem aqui, volta aqui, diretor. Agora você imagina. Presta bem atenção. Você tem um dia cansativo do seu trabalho. Aí você chega na sua casa, tá lá aquele esgoto. Gente, é esgoto. Ontem eu estive lá com o nosso querido cinegrafista Matheus Siqueira. Conhece o cinegrafista? Repórter de C. Matagrafo? O odor, a caatinga. Pelo amor de Deus. Agora, imagina você que tá almoçando, ter que almoçar com aquele cheiro insuportável. Não dá. Aí não dá. Atenção, companhia de água e esgoto Sanessu. Vamos cobrar dessa empresa terceirizada. A visita é com mais frequência lá pra fazer essa retirada. Ou então, fazer a ligação do esgoto pra acabar sanar esse problema. Aí fica de responsabilidade do condomínio. Do jeito que está, deixar super lotar, aí não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.